E aí meus amigos, beleza? Eu sou o T-Cive e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série linda e maravilhosa Iniciativa Vingadores Essa série que sai todo dia aqui no canal às 11 horas, beleza? Mas lembrando, caso você seja novo aqui no canal, já se inscreva E se você não sabe, eu posto 3 vídeos todos os dias, às 11, às 16 e às 19 Mano, eu fico imaginando que a galera que tá acompanhando os vídeos todo dia fica de saco cheio Tanto eu falar, galera, vídeo novo às 11, às 16 e às 19 Galera, se inscreve no canal, vamos ajudar a se inscrever pra chegar a 30 mil inscritos Bom, eu tenho que falar porque muita gente nova, né? E tem que lembrar, então deixa o like Segue também no meu Instagram, que é UnderlineTensiva, primeiro link da descrição, chegue lá Bom, então não vou enrolar muito, né? Não vou ficar enrolando muito pra falar Ah, vamos direto ao ponto Bom, o João, ele meio que já mostrou a nova base aqui pra vocês, né? Ele meio que mostrou no vídeo dele, porém acho que não foi o foco dele Porém, eu vou aqui fazer meio que um tourzinho mais completinho E mostrar pra vocês a nova base aqui, né? Que, mano, na real, tá top Tá boladão Bom, primeiro temos aqui, né? Basicão, aquela porta, entre aspas, secretos Porque, mano, se alguém vem daqui e vê a seguinte coisa E dá pra ver um bugzinho ali da porta, né? E é meio que, pô, me acha, tá ligado? Não é aquela coisa escondida, mas também não é aquela coisa que fala, tipo Olha, eu tô aqui, entendeu? Não é aquela coisa, tipo, ah, eu estou aqui, olhe para mim Bom, temos aqui a entradinha que foi o Joãozinho que bolhou, colocando as plantinhas e tal Bore-boreitinhas de punk E aqui, foi uma sala que foi um tempo um pouco complicado de decidir Porque a gente começa essa sala aqui Fazendo um mecumurinho aqui por cima E é como se fosse parceiras armaduras Porém, acabou que a gente fez sala de baús aqui Eu tenho até transferir os meus itens que ainda não transferi Para cá, né? Alguns minérios e tal, que é bem legal Ó, eu vou até fazer um esquema aqui já, ó Coloquei aqui Falei, pera, calma Como é que coloca? Aí, boa, coloquei diamante Vamos colocar aqui, então, alguns minérios Já pode deixar marcado aqui que é de minérios, né? Bom, então foi um ano bem complicadozinho Mas a gente fez a sala de baús Beleza, vamos para a próxima etapa A gente fez aqui, no caso, a sala de maquininhas Então, a gente colocou nossas máquinas de heróis Aqui, duas máquinas que a gente tem E uma máquina aqui de reparar armadura Que ela é muito importante Para quando essa armadura estiver quebrando A gente conseguir reparar ela, né? Bom, vou ficar sem armadura aqui Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, ó Minha armadura está bem gaxezinha até Eu vou simplesmente aqui Clico na Na máquina É, na verdade, acho que quem colocou Que só pode usar, mano Que eu não estou conseguindo usar Acho que só quem coloca consegue usar Enfim, depois eu Sei lá, faço um teste Não sei Bom, vou ficar sem armadura Então, rapaziada Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ahn... É... Eita, eu estou voando aqui No criativo Eita Estou brincando Mano, o que acontece? No vídeo da Laura, eu me tornei um kriptoniano Por completo, né? Então Eu tenho as habilidades de um kriptoniano Sem precisar usar a armadura de um kriptoniano, né? Isso aqui é muito legal Muito massa, mano Porém, meu corpo é bem frágil Então Eu sou muito fácil De... De apanhar Tipo, me deram um tapa Já era Mori Me deram um tapa Mori Né? É... É meio assim Mas é legal Tipo, porra Eu preciso de armadura, tá ligado? Enfim Vou mostrar até uma habilidade para vocês Que eu acho que vocês vão curtir bastante Que é esse poder aqui, ó O Solar Fairy 3, 2, 1 E... Tomem Seres vacas Vacudos Play! Mano Mata todo mundo que está em volta Aqui de mim Mano Isso aqui é muito Mas muito Loucão Uma habilidade de muita hora E além do mais Ela quebra a armadura do inimigo, né? Então quem estiver perto Vai ter armadura danificada Isso é bem interessante Porém, eu só tenho essa habilidade Quando eu estou sem armadura, né? Enfim Olha, eu buguei uma Buguei aqui, ó Enfim Tá, vamos lá Vamos voltar aqui ao foco Que eu vou mostrar a base para vocês Pera aí É que tá sendo um pouco difícil Porque parece que eu sou mais veloz aqui Do que com a armadura Beleza Bom, então vamos lá Voltar ao foco, né? Que é mostrar a base Vamos lá Tomara que não caia de novo É que sabe, mano Essas habilidades, né? O servidor não aguenta, mano O servidor não aguenta Não aguenta Bom Vamos lá Primeiro aqui Temos a base aqui Da Magna, né? Como eu mostrei para vocês Esse aqui vai ser um lugar Que eu mostro para vocês depois E aqui No caso É a sala de armadura Onde a gente vai guardar As armaduras Bom Mano Eu não consigo guardar, né? A armadura Porque Na verdade Eu tenho que até mudar Esse stand Porque tem que pedir Para eles dropar Para eu me colocar E se eu não conseguir colocar Porque eu não coloquei nenhuma Ah, foi Beleza Funcionou Bom, o que acontece? Mano Eu sou meio merdinho Porque eu não tenho Nenhuma armadura Tipo, eu não tenho armadura nível 1 Armadura nível 2 Não É só armadura do General Zord Só Não tem V1 Não tem V2 Não tem V3 É só armadura do General Zord Isso é meio bosta Mas enfim Deixei ela ali Depois eu pego ela Né E o que acontece? Aqui Né Temos aqui A sala que é muito interessante Essa sala aqui É uma sala muito importante Para discutirmos sobre É O futuro Da nação E o futuro das guerras Que irão Vim Então de primeira Vocês podem falar Mano Essa sala deve ser uma merda Né Aqui ó Aqui ó Você tem que falar Mano Essa sala é uma merda Mas não mano Vocês pensam galera Pensa comigo Pensa comigo Quem vem aqui Todo mundo reunido Vem Laura Desce aqui Vem João Vem Wes Vem Suco Todo mundo se reúne aqui Na mesa E vamos sentar Para discutir Sobre nossos planos Play Todo mundo senta E começamos a discutir Sobre o futuro Da nossa Do nosso grupo Que não tem nome Né Para discutirmos Sobre os inimigos E tal Que estão se nomeando Como o Wes Me comentou Vingadores A gente tem que Na verdade Eu coloquei Isso realmente aqui Eu coloquei Foi uma ideia minha Eu realmente coloquei Isso aqui Para a gente conversar Aqui Aqui mesmo Todo mundo vai vir aqui Para conversar aqui E trocar uma ideia Aqui Então Então Provavelmente Alguns episódios aí Então a gente vai Se reunir Para a gente conversar Trocar essa ideia E colocar o papo em dia Tipo mano Vamos massacrar os caras Os caras Estão enchendo saco Os caras Estão atacando direto Tá ligado Estão explodindo tudo A gente vai Massacrar O que acontece Uma coisa que eu quero fazer Também É Falar com o Rikiko Monteiro Exatamente Bom O Monteiro Ele tem esse negócio Tipo Pô Sai Kriptoniano Vem com a Kriptonitinha Aqui simples E já era Porém Eu vou trocar ele Ele vai achar que eu estou frágil Porém Eu vou dar a habilidade aqui De Kriptoniano Porém ele não vai saber Então mano O que acontece Eu vou chamar eles aqui Para ver se eles conseguem Para ver se a gente consegue Trocar uma ideia com eles Bom São inimigos Mas eu quero meio que zoar Com inimigo Porque não tem ninguém aqui E tal E eu queria Meio que eu queria zoar Com o Monteiro Porque o Monteiro Ele é muito nessa ristinha De comigo né Porque eu chamo ele de Batinho Azinha Aí ele vem com a Kriptonita dele E tal Querendo se bancar o bonzão Mas enfim Vou tentar chamar ele ali Para Sei lá Só para encher o saco dele Bom Na verdade O inimigo não quis contato Não respondeu Porém Então Não vou fazer essa pegadinha Bom O que que acontece Mano Deixa eu vir aqui E pegar todos os meus itens Que eu estava enrolando muito Mas muito Para vir para cá pegar Deixa eu deixar aqui Que eu acho que ninguém viu pegar Mano Cadê Tá Meus itens Estão aqui Né Vamos lá Então Tá É mano A maioria dos meus itens Está tudo aqui Velho Ninguém pegou Ninguém se preocupou Em invasir a minha base Porque eu sou merda Não tem nada Também Interessante Então agora Eu vou ter que fazer Esse transporte Levar meus itens Lá para a base E trazer para cá Levar lá para a base E trazer para cá Vai ficar nessa Né Nessa É que não tem nenhuma bag Para a gente juntar aqui E levar todos os itens De uma vez O que eu posso fazer é o que? Pegar os itens mais importantes Como o que? Os ferros Né Esses Minérios aqui Joga essas terras fora Pega os ferros aqui Que é muito importante Headstone Opa Rochas de marcha Eu deixo aqui Baú e tiro Lápis azul Eu acho que não é importante Headstone é Então pega aqui Titânio Engote é Né Não Eu tenho super headstone Não A gente já tem E é E eu acho que Importante é isso O resto Não Não é muito importante E caso Eu venha precisar Desses itens Eu simplesmente Vim aqui E busco Tá ligado Porque ninguém vai Invadir essa base Antiga aqui E tal Tá ligado Bom Então agora A gente só vem aqui Ai não Droga Ai eu tô tendo Sem picareta Pra quebrar Ai não Droga Bom Mas a gente vem aqui E só transfere Nossos itens Pra cá Bom Eu não sei se a rapaziada Vai separar O item de cada um Ou se vão separar Realmente os itens Por ordem Né Eu acho legal A gente separar Por ordem Pra nem que Ficar Bagulho Meio individualista Ah Isso aqui são os meus itens E tal Mas enfim Tá aqui Os meus itens Mais Vamos dizer assim Importantes Que eu mais Talvez Iria precisar E é isso Né mano Quero que vocês comentem O que vocês acharam Dessa nova base Né Comentem também Ideias De coisa que a gente pode fazer Nessa base Mano é muita hora Quando vocês comentam Aqui Tipo Ah Faz um negócio Legal Aí Um balcone Meio que Pra ver Departes da terra Sei lá Alguma ideia Faz tipo Uma torre de vigilância Tá ligado Então mano Eu quero ver A criatividade de vocês Né E mano Com a ajuda de vocês Eu vou construir Algumas coisas aqui Que eu acredito Que a nossa base Vai ficar Bem massa Né E acredito Que essa base Não vai ser Invadida tão facilmente Ela pode ter Se invadida Os inimigos Podem até Sei lá Ver o vídeo Da gente É Sei lá Ou tá no chat Ver o teleporte As condenadas Que aparecem no chat Tá ligado É bem simples Na verdade De invadir aqui Tá ligado Bem simplesinho Assim Entre aspas Né Deixa eu ver Aqui Não tem madeira Né mano Caramba Eu precisava roubar Alguma madeira Imagina eu roubo daqui Pera Tem madeira aqui Não tem madeira aqui Nem tem crafting table Crafting table Tá tudo lá fora Tá tudo lá fora Na verdade Tiraram o crafting table Daqui Bom Eu quero essa arvorezinha Aqui mesmo Deixa eu tirar Aquele minério Dali Pra não ficar Um bagulho Tipo Nada a ver Tá ligado Do nada Tem um minério Ali na porta Do nada Tem um minério Ali na porta Então vamos aqui Beleza Com isso A gente vem aqui E faz Uma picareta decente Boa Boa Agora a gente Vem tirar esse negócio Daqui Antes que alguém Dá um xingão Tipo Quem foi o imbecil Que deixou Um super Iron War Plantado No meio da porta Tá ligado Do nada No meio da porta Do super Iron War Mas enfim Rapaziada Esse foi aqui O pequeno tour Pela base Na real A minha parte Mais favorita É essa aqui Essa parte Onde a gente pode Sentar Pra conversar Sentou Sentou Conversou Tá ligado Sentou Conversou Trocou A ideia Planejou O plano vazou Entendeu Então É aqui no banquinho Das reuniões Que eu finalizo Até final Eu quero ver Quem assistiu Até final Comenta Batata Comenta Batata Que eu quero saber Quem assistiu Até final Então comenta Batata Ok Não se esquece De seguir lá No meu Instagram E caso vocês Queiram dar Alguma ideia Comenta lá no meu Instagram Que por lá É até mais legal Porque os inimigos Não podem ver Os comentários Do nosso vídeo Então vá no meu Instagram Que é até mais interessante Direto respondo lá Às vezes eu converso Com o pessoal Tá ligado Então Quem puder Chegue lá Que é muito Importante Fechou Então é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau